Em termos de classificação, o Bolonenses lidera a Série 2 da 1ª Divisão Distrital com 52 pontos, mais 14 do que o 2º classificado, o Porto Salvo. O Malveira da Serra está no 15º e penúltimo lugar do campeonato com 9 pontos. Como fizemos referência, a homenagem do plantel do Bolonenses e da Fúria Azul ao presidente do Bolonenses que se encontra doente. Muito bem, no relevado parece estar tudo pronto para se iniciar a partida. No banco o treinador Nuno Oliveira tem André Bicho, Varela, Afonso Alcario, Ilmo Fogueira, David Varges, Beni Ribolhos e Jorginho. É oficial, já se joga no Rostelo, décima jornada do Distrital, saída para a equipa da casa. Este é Jojo devolver ao seu número 20. A abertura mais à direita para Evandro, é um dos mais experientes da equipa. Aí vai no entanto João Santos, espaço para Tomás Castro, remate e está feito o primeiro! Banzai e Bolonenses! É Tomás Castro quem assina o primeiro gol. Estamos praticamente em cima do 3º minuto do jogo. Evandro a jogar com Miguel Matos. Alex Figueiredo coloca mais à esquerda em Sénica. Tentava a triagulação do Bolonenses e conseguiu bem as evidenciasse do adversário Ricardo Viegas. Excelente assistência para João Santos e que golaço! Está feito o 2º no Rostelo e é para a equipa da casa, João Santos a fazer o 2-0. Aí está o 22 do Rostelo, a vir para as zonas mais interiores, assistiu primorosamente o João Santos. Pena não ter conseguido chegar à bola. Miguel Matos coloca a bola em Pedro Rosário, rapidamente mais à direita em Evandro. Aí está o cruzamento, Miguel Rodrigues falha e está feito o 3º. De novo Tomás Castro, bizarro na partida, depois do defesa central ter... Bem, a antecipação de Pedro Rosário. Atenção agora ao contragolpe do Bolonenses. Ricardo Viegas pode fazer o 4º. Bem, e está... Banzai, Bolonenses! Mais uma excelente execução. Agora é de Ricardo Viegas para o 4º. Mas a verdade é que houve mais um erro defensivo entre o defesa central do lado direito e o defesa direito. É uma... daqueles sítios onde a bola nunca pode entrar. Um passe entre os dois defesas ia aparecer completamente isolado. E, novamente, para a finalização, é João Santos a deixar para Ricardo Viegas e marca. A bizarro novamente Ricardo Viegas a marcar, praticamente, no espaço de um minuto, a marcar dois golos. Devolve Ricardo Viegas. Cruzamento para a área. Atenção ao cabeceamento. E a bola a bater na base do posto direito de António. Apareceu-nos Miguel Matos a efetuar o cruzamento. Ainda mexe o novo cruzamento de João Santos. Assistência era de Francisco Sénica e Evandro a tirar a bola para as nuvens. Rosário. Bem para a entrada de Ricardo Viegas. Tentou a finalização a dar bem o corpo ao manifesto, como se costuma dizer o guarda-redes António. Que, finalmente, uma jogada com o princípio, meio e fim, por parte da equipa do Malveira, se banque. Não tenha tido o fim que a equipa pretendia. Ou seja, pelo menos o remato à baliza. Aí está novo o cruzamento. E Afonso Nunes a não arriscar. Primeiro vamos para este pontapé de canto. De novo ao primeiro posto. Sai de peito o Evandro. E Newton, de novo, a arriscar e vai para a rua. Aí está. Duas cartelinas amarelas no espaço de 5 minutos e o número 21 do Malveira. De novo Evandro. Ricardo Viegas, atenção, perigo. A entrada de Tomás Castro vai para... Podia ter feito o seu terceiro gol, mas... Exato, já ultrapassámos os 45 minutos. Já ultrapassámos em 1 minuto e aí está. Tempo de intervalo no estádio do Restelo. Só então, Ricardo Viegas e Francisco Sénica, os dois escolhidos por Nuno Oliveira. E começa a segunda parte no estádio. A tentar roubar João Trabula, que acaba por conseguir sair a jogar o jogador do Malveira da Serra. Vai sair da baliza Afonso Nunes. Grande corte. Grande corte do guarda-redes do Boulmese. A levantar para a grande área. Vai direitinho e é o golo! Pedro Rosário a fazer a finalização. Canto batido ao segundo poste. E a encontrar o caminho para as redes do Malveira da Serra e a fazer o sexto gol. E o que só tem dado origem é que o Boulmese se descarrega no acelerador. Aí vai ele de novo. É Tomás Castro, cruzamento. Pode ser o gol. E agora sim era Pedro Rosário a não conseguir chegar à bola. Um grande cruzamento de Tomás Castro. Ainda insiste novamente. Beni Ribolhos no cruzamento. Ao segundo poste, cabeceamento. A fazer o desvio. O cabeceamento de João Santos. Acaba por passar por cima da barra. A aparecer com muito espaço na zona central. Tomás Castro tentava o passo de calcanhar. Mas corta o defesa do Malveira da Serra. Novamente Tomás Castro. Pedro Rosário a tentar o bonito cruzamento. Grande erro do guarda-redes. Acaba depois. Marcou o sexto golo. Bola batida. É o segundo poste muito chegado à baliza. Já aparecia Evandro. Mas António para Varela. Vai para o cruzamento. Corta ainda a insistência de Tomás Castro. Remato passa ao lado. Tem a passagem de João João do outro lado. Vai optar pelo remate. Grande defesa de António. Ainda sobra para Pedro. Para Evandro. Esqueceram-se de Tomás Castro na linha de fundo. Pode tirar o cruzamento. Defesa de António. Inteligente Tomás Castro. Aproveita a sair. Acaba depois para o recuperar. Grande passe a encontrar João Santos completamente sozinho. Vai na cara do guarda-redes. O afinaliza são grande de defesa. João Trau... Beni Ribolhos e faz mais um golo neste encontro. É o sétimo da equipa do Bolonenses. O tapete canto para ser batido por Tomás Castro. Acabou por enganar agora toda a gente com esta simulação. Inclusive é João Santos. Bola batida para o cabeceamento. E é o golo... Miguel Matos a marcar na sua... A perder a bola para Afonso Alcariu. A conseguir ainda João Santos a deixar para João Trabulo. Tomás Castro. Zona central vai para o remate longe. Passar ao lado da baliza de António. Vai para o remate longe. Dificuldade de António. E é o golo... Falávamos de uma excelente exibição. António a não conseguir agarrar a bola. Ia permitir um... Deixa para Tomás Castro. Beni Ribolhos. Consegue fazer uma grande simulação. João Santos chega. David Varges dá a frente e ataque. Ganha a bola dentro da grande área. Consegue a finta. Pode ir para o remate. Defesa. A defesa... São seis minutos. Miguel Matos para Varela. Varela no cruzamento. Pode ser o golo por cima. Jorginho a aparecer vindo de trás e a conseguir o gol. A bola com Miguel Matos a lançar para David Varges. A tirar o cruzamento. É à procura de Tomás Castro. Jorginho um deles para arrematar. Ninguém consegue a finalização. No encontro, atingimos agora os seis minutos de compensação. Bola com Jorginho. Vai tentando passar dentro da grande área. Vai à procura de ganhar a posição. Ganha a linha final. Para o remate não consegue. Lá chegar João Santos. Ainda sobra para David Varges. Beni Ribolhos na zona central. Joga para Afonso Alcariu. Vai para o remate. O jogo é o gol. E é de João Santos. Tanto tentou que acaba por conseguir chegar ao décimo golo no encontro. João Santos a marcar. A fazer o segundo no jogo. E o décimo na partida para o Bumens. Numa altura em que chega ao final. Imediatamente depois do golo. Termina a partida. O árbitro vitória da turma do Restelo por 10 bolas a 0. Olá, meu nome é João Caboleira. Queria apelar a todos os adeptos do Bumens para virem ver o Bumens Benfica. Para o apuramento de fase de campeão em anual. A quarta-feira às 20 horas. Apareçam todos.